Esteves, nós estamos em frente à Secretaria de Saúde, onde alguns populares estão reclamando da falta de remédios na farmácia da prefeitura. Eu estou aqui com a dona Tereza, que tem mais informações. A dona Tereza Maria, a senhora esteve na farmácia e não encontrou os medicamentos que a senhora precisa? Eu estive lá e eu tomo 13 qualidades de remédio por dia. E eu perguntei para a moça, a moça olhou lá no papel, na minha receita e falou que não tem nenhum daqueles medicamentos lá. Medicamento para quê que seria? Eu tenho problema de coração e pressão alta, de circulação. Então remédios para hipertensão, problemas de coração, não tem nada? Nada, 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 não tem. A senhora estava conversando com outras pessoas aqui que também disseram que não encontraram remédio lá? Também disseram, inclusive a minha irmã também foi lá buscar para o meu irmão e não achou. Remédio para quê? Porque ele amputou um pé, né? E agora ele está com circulação no outro e precisava do medicamento, né? E está difícil encontrar medicamentos lá na farmácia da prefeitura, então? Está difícil encontrar. As moças disseram por que não tinham remédio, alegaram alguma coisa? Dizem que o governo que não manda. Está atrasado o repasse do governo? Está toda atrasada, eu falaram que elas não podem fazer nada também e que está tudo atrasado o medicamento para chegar aqui. E com isso a senhora que toma 13 remédios, fica difícil a situação em casa, do orçamento familiar? Como fica? Eu moro sozinha, né? Mas é difícil para comprar na farmácia. Porque se eu for comprar todos esses medicamentos, fica em 450 reais. Eu ganho o salário mínimo, o que eu vou comer e beber depois? Ok. Muito obrigado pelas informações, dona Teresa. De nada, precisando, a gente está sempre às ordens. Está aí, o relato dessa senhora, nós estávamos conversando com outras pessoas aqui que não quiseram gravar a entrevista sobre o problema da falta de medicamentos aí na farmácia da prefeitura. E nós vamos entrar em contato com as autoridades responsáveis para saber de fato o que está acontecendo. Esteves, é com você.